Bom estar com você Brincar com você Deixar correr solto o que a gente quiser Em qualquer faz de conta A gente afronta É bom ser moleque enquanto puder Ser super humano Boneco de pano Menino, menina que sabe o que quer Se tudo que é livre É super incrível Tem cheiro de bala, capim e chulé Doce, doce, doce A vida é um doce, vida é mel Explore da boca Feito doce, pedaço do céu Doce, doce, doce A vida é um doce, vida é mel Explore da boca Feito doce, pedaço do céu Bom estar com você Brincar com você Deixar correr solto o que a gente quiser Em qualquer faz de conta A gente afronta É bom ser moleque enquanto puder Ser super humano Boneco de pano Menino, menina que sabe o que quer Se tudo que é livre É super incrível Tem cheiro de bala, capim e chulé Doce, doce, doce A vida é um doce, vida é mel Explore da boca Feito doce, pedaço do céu Doce, doce, doce A vida é um doce, vida é mel Explore da boca Feito doce, pedaço do céu